Fala pessoal, canal de Motos Ransky, mais uma vez aí, boa tarde, bom dia, boa noite pessoal Mais um videozinho aí, dessa vez estou com uma Fazer 150 pessoal, 2019 pessoal Isso aqui é de um amigo do canal, meu amigo Fabinho E essa moto deu um probleminha pessoal, vou ligar ela aqui, para ver se você consegue ouvir o barulho pessoal Não é o barulho do arranque não, na hora que eu vou acelerar Toda vez que acelera, isso aconteceu do nada, segundo ele aconteceu do nada Faz uns unidos, fica zoom, 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 que não tinha esse barulho Então a gente vai verificar aqui pessoal, e ver o que aconteceu aqui com esse motor Bom pessoal, a 150 pessoal, essa aqui no caso é uma Fazer 150 Botinha nova pessoal, tá nova Ah, o problema do barulho pessoal, não era rolamento, não era embreais, não era, alguma coisa estava encostando Aparentemente, aparecia, mas não é, o problema não é Eu até cheguei a tirar aqui para confirmar Tirei aqui a parte, já tirei o parafuso, só deixei dois parafusos aqui, só para fazer um teste mesmo A tampa do lateral direito, a embreagem, a embreagem estava queimada, o disco queimado, vou ter que trocar, está sem a tampa ali pessoal Mas eu vou ligar para vocês verem que o problema não é ali, o problema é o estator pessoal É ela que faz aqueles unidos, aqueles unidos que está no começo do vídeo Não é batida, é uns unidos, fica zoom, 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 que você vai acelerar Se isso acontecer na sua, na moto de vocês pessoal, uma Fazer 150, Crosser É, é aqui ó, a estator, não é rolamento nada, a não ser que for batida, batida já é outra coisa Se for uma coisa batendo, aí você vai entender que é rolamento Mas já aqui os unidos não, os unidos está referente à estatura dela, queimou alguma bobina aqui dentro E o campo magnético aqui, que faz esse barulho aí Eu vou conectar aqui pessoal, vocês vão ver como funciona, só só conectar aqui Conectei, eu deixei bem na beiradinha para poder puxar, para poder não ficar muito difícil Vou ligar ela Ó, eu vou acelerar, vai fazer o barulho Agora eu vou tirar, esse barulho mais forte vai ficar só para estar aberta ali pessoal Ó, o barulho tudo unido, peça atenção, ó Acabou o do nido Acabou o do nido Vou encaixar de novo, vou tentar encaixar aqui Ó, chega a me dar o barulho Impressionante pessoal Mas é aqui ó Bom, probleminha descoberto pessoal, vocês que tem uma Fazer 150, a Crosser também É... Se tiver algum barulho com os unidos, alguma coisa assim pessoal, não é nenhum problema Na parte mecânica pessoal, é aqui ó, a estatura É o campo magnético aqui, que faz esse barulho aqui Depois eu vou passar mais detalhes aí, porque não vai dar tempo pessoal, beleza? Como eu estava falando pessoal aí, a embreze aí ó A embreze não né, a parte da embreze eu tive que tirar aqui ó Para verificar se tinha alguma coisa planificada aqui, mas não tinha Não tinha O problema foi na estatura É coisa impressionante, mas Dá esse problema aí Os discos estão até aqui ó Vou mostrar para vocês que os discos estão queimados Não foi por falta de óleo, porque o rapaz não anda Não anda com moto sem óleo, ele anda com a moto direitinho Aí pessoal ó Olha a cor dos discos Queimado, já não tem mais nada Vai ter que ser trocado Também eu abri mais essa tampa aqui, é por causa da campana de embreze Por causa da folga pessoal Ó Não vai dar para me segurar aqui, mas Você vai escutar ó Tá com muita folga ó Muita folga, vai ter que ser trocado também Beleza pessoal? Esse é mais um videozinho aí da Da Andy Motos Hansig pessoal Oficina de motos Quem gostou do videozinho aí Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Inscreva-se no canal pessoal Acho que na hora que você se inscrever Ative lá o sininho Todas para vocês terem mais Vídeos aí pessoal Espero ter ajudado Muito obrigado Aí pessoal Isso aqui é o estatua da Fraser 150 Olha aí ó O probleminha estava aí ó O problema daqueles unidos A bobina queimada pessoal Beleza?